Olá amigos, hoje eu comentei na tribuna da Assembleia a respeito do extra-teto dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. O problema é o seguinte, os hospitais filantrópicos que atendem o SUS são contratados para um determinado valor. O que eles atenderem acima disso, e isso acontece com muitos hospitais que tem nível de atendimento regional, e com isso vai aumentando o déficit desses hospitais filantrópicos. Esse extra-teto, ou seja, o que eles atendem acima desse nível, ninguém quer pagar. O governo do estado diz que não é responsabilidade dele, o ministério diz que já paga outros incentivos que são para determinadas situações específicas. Afinal, o que o governo federal, o governo estadual, pensam a respeito dos hospitais filantrópicos? É isso que nós, da Comissão de Saúde e da Assembleia, nós vamos querer saber nos próximos dias e nas próximas reuniões que vão acontecer. Um abraço a todos.